o meu sonho é dar um beijo na boca do diogo do diogo defante oxi 600 reais a lá ué você pediu uma conta com um cheitech eu falei que a minha tem mas um que eu não disse que seria barato é o Johnny contra é o Johnny me manda 150 no Picos que eu compro um me tivendo é quatro meu filho quatro Boa maninho flashbang Ai, o jogo travou Eu posso ficar com essas roupas Pode sim, menino 99 eu acordei Granada Descobri dos rastros Flash Descobri dos rastros Descobri dos rastros O mouse Meu mouse Vai, funciona Cara, e aí? Ah, mano O mouse trollou Aí a pica Vou morrer pro Johnny de novo aqui Aí a pica, velho O mouse trollou, cara Deve me jogar a faca meia Mas não vai dar, não Mas o que é foco? É que, tipo assim Ele desativa a cada um minuto Tá ligado? Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão Com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Garantindo que você não tenha problemas com as suas 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 rapaziada não façam isso em casa em ninguém viu nada já é já é mané segredinho nosso aqui da live cara também é um tubo mesmo a missão foi um sucesso fez qualquer coisa dá para machucar uns papo cara o o Enemigo avistado Enemigo avistado Enemigo avistado Enemos Puxando pra que não sai Enemos 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 Enemada Flash Bomb Smoking Bomb Encobridos Rascos Flash Enemos Brandar view A Headshot Veio 2 Vencemos Flash Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Ou eu vai ter pouco, o bagulho é assim. Mas tipo assim, quando eu compro o pack de refri, tipo vem 6 refrigerantes aqui, eu pago tipo 25, 26 reais, tá ligado? Mentira que esse cara tá aqui. Ah, esse cara tá estranho já, mano. Vai se fuder, mano. Tá toda hora dando tiro antes de me ver, cara. Que porra é essa? O cara nem me vê na tela e tá dando tiro. Beleza que eu joguei a granada, mas porra, bem na hora que eu apareço, o cara começa a prefire. O cara tá dando tiro antes de me ver, cara. Eu amei essas roupas. Eu amei essas roupas. Mativa o modo negromorfo. Tô desanimado já dessa sala, mano. Tô desanimando aí. Granada no pé do nada, mano. Do nada. Os caras são muito bons, tá ligado? Tem que fazer ou não. O nochmal foi acionada no bomba. A bomba foi acionada no bomba. Granada Flashbang Olha meu mano, peraí que 60 pontos Dá uma atual Ah, a rank já é cheia de cheater mesmo O que eu não tô fazendo não, tá ligado? Obrigado Obrigado pelos dois loucos de novo Esse cara tá me irritando Se no fim da live tiver faltando Desse foguinho eu completei Aí eu cheguei A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Obrigado por assistir